Oi, olha quem chegou J.R. tá boladão, segura Fala de J.R. ela não esquece, ela logo se arrega Fala do Rick, ela não esquece, logo se arrega Ela fala que me ama, ela fala que me ama E manda terço no WhatsApp, corta o seu amiguinho mama E ela me ama, me ama, e ela me ama, me ama E manda terço no WhatsApp, corta o seu amiguinho mama Ela me ama bem no mama mau, me ama bem no mama mau Piranha, filha da puta, deu trabalho no meu biló Ela me ama bem no mama mau, me ama bem no mama mau Piranha, filha da puta, deu trato no meu biló Passou na língua, eu me apaixonei Passou na língua, ela passa na língua, eu me apaixonei Olha quem chegou J.R. tá boladão, segura Fala de J, ela não esquece, ela logo se arrega Fala do Rick, ela não esquece, logo se arrega Pega a visão, que a G, shake do Youtube é outra parada E eu, é só o de puro gráfico Me ama, me ama, me ama Manda atenção no WhatsApp, enquanto sua amiguinha mama Ela mama bem numa mamão, mama bem numa mamão Piranha, filha da puta, deu um trabalho no meu bilão Ela mama bem numa mamão, mama bem numa mamão Piranha, filha da puta, deu um trato no meu bilão Passa na língua, me apaixonei Passa na língua, ela... Ela passa na língua, me apaixonei